Atenção Brasil, atenção todos os beneficiários do programa Bolsa Família e também do Cade Único. Mais dinheiro, mais grana, mais liberação. Muita gente já conferiu no aplicativo, outros estão tentando, não estão conseguindo, mas calma que essa atualização é de forma gradual. Quatro notícias importantes. Vocês lembram do que eu tinha dito sobre o PAC, sobre o pacote de aceleração de crescimento? O presidente Lula daqui para o dia 22, 23, deverá anunciar tudo sobre a questão da linha de crédito para os beneficiários do Bolsa Família, para os beneficiários do Cade Único. Os meios, o governo quer fazer parceria com o SEBRAE e fazer com que você abra seu próprio negócio. A notícia muito boa que a gente vem acompanhando alguns rumores é que daqui para o dia 22 ou 23 de abril, no lançamento dessa nova PAC, poderemos ter aí a reunião, um grande debate com o presidente Lula, com o ministro Erton Dias, com outras autoridades, sobre aumento no Bolsa Família, também a questão do Bolsa Internet e o início do processo de fiscalização usando a inteligência artificial. Então, tudo isso poderá ser definido através dessa grande reunião que pode acontecer agora. No dia 22 ou 23 de abril, eles vão aproveitar essa data justamente para poder anunciar as novidades. Ou seja, tem gente que está na expectativa já esperando que aconteça essa liberação dessa grana. Gente, calma lá. Antes de mais nada, o presidente Lula deixou bem claro que quer liberar verba para abrir negócios. Tem gente que acha que vai fazer esse empréstimo para comprar celular, para comprar TV, para poder pagar empréstimo, para poder usar e para fazer uma reforma na casa. Nada disso está previsto. Eu vi uma mãe dizendo, Alex, eu fiquei sabendo que esse dinheiro a gente vai poder usar para pagar uma conta, para pagar um cartão de crédito, para pagar juros que a gente pegou dinheiro emprestado com a agiota. Não tem essa finalidade. A aprovação com esse novo empréstimo, com essa nova carta de crédito, servirá para você empreender. Vai ter uma parceria, Ministério do Bolsa Família, SEBRAE, junto com, provavelmente, será a Caixa Econômica que vai liberar essa grana. Então, fiquem atentos a isso. Mais dinheiro vai ser disponibilizado e a expectativa é daqui para o dia 22, a gente ter todas as informações. Se o governo confirmar essa reunião, o presidente Lula vai anunciar e aí haverá uma reunião para definir o futuro do aumento do Bolsa Família, que muita gente está esperando o aumento, também a questão do Bolsa Internet e os valores. R$ 30 bilhões que será liberado para o pessoal do Bolsa Família começar a empreender. Agora, os valores não se sabe se vai poder pegar R$ 2 mil, R$ 3 mil, R$ 5 mil. Isso não se sabe ainda, por isso que a gente precisa aguardar a informação sair de forma oficial. Muita gente já foi selecionada para receber o Vale Gás, fiquei feliz. Algumas mães disseram, Alex, fui selecionada, estou feliz. Eu também fico feliz com quem está recebendo. Teve família, gente, que teve desbloqueio do retroativo. Olha que maravilha. Bora dar uma olhadinha nesses prints. Olha só, gente, se você estiver nessa situação. Presta atenção, quero que você acompanhe e recebe alguns prints de alguns inscritos. E o primeiro print fala sobre grana, pagamento. Essa inscrita aí fez a conferência, já está tudo certinho, apareceu para ela R$ 600. R$ 600 dia 17, ela tem o final do NIS 1. Vai receber mais R$ 50 pelo filho, tem o programa Bolsa Família Jovem. Ela tem um filho maior de 7 anos. E foi selecionada para quê? Para receber o Vale Gás no valor de R$ 102. Foi selecionada para receber o valor de R$ 102. Estou feliz demais, tá? Essa inscrita foi selecionada para receber o Vale Gás no valor de R$ 102, tá? Teve situação de desbloqueio retroativo. Vocês lembram, né? Eu tinha dito, olha, prepare-se porque vai ter lista nova. E aí a lista foi confirmada. Alguns inscritos mandaram para a gente, Alex, eu fui conferir meu aplicativo, fui desbloqueado e vou ter direito a receber além do mês de abril, março, fevereiro e janeiro. Olha só, essa inscrita vai receber dia 26 de abril, além do mês de abril, né? Vai receber R$ 650, que foi do mês de fevereiro, que estava bloqueado. Os R$ 650, tem aí o Bolsa Jovem, né? E aí também no mês de janeiro, também vai receber no dia 26 de abril. Olha que maravilha. Por isso que eu, olha, eu venho falando sobre essa questão de bloqueio. Tem muita gente que está bloqueada, que precisa conferir o aplicativo porque está tendo desbloqueio. Em contrapartida, o governo começou a enviar agora, também nesse mês de março, para o mês de abril, várias mensagens. E essa mensagem é triste, né? Chegou essa mensagem aqui para alguns inscritos, para algumas escritas, e a mensagem que chegou foi essa daqui, ó. Benefício bloqueado. Ninguém quer receber essa mensagem, mas chegou. Mensagem do Bolsa Família, e aí aparece o número do NIS ou do CPF, e a mensagem diz, benefício bloqueado por averiguação. Você precisa esclarecer informações do seu cadastro. Procure o setor do cadastro único na sua cidade e evite o cancelamento do seu Bolsa Família. Informe corretamente no seu cadastro todas as pessoas que moram com você. Para mais informações, diz que Social 121 motiva a averiguação cadastral 2024, código 5P3. Olha, essa mensagem está bloqueando, mas está avisando, ó. A gente descobriu que tem mais pessoas que moram com você. Você falou que morava só, só que tem outras pessoas que também estão recebendo o Bolsa Família. É aquela irregularidade. A pessoa passou a informação de que morava só, mas, na verdade, tem outras pessoas que também recebem o Bolsa Família e moram na mesma casa. Resultado, a mensagem diz, informe corretamente no seu cadastro todas as pessoas que moram com você. Olha, Alex, o governo pode ter se enganado com isso aqui? Pode, mas, mesmo assim, corais, refaça a atualização para não ter nenhum perigo desse tipo de problema, ok? A Cidinha Negreiro está com a gente, nunca recebeu o Vale Gás. Aí ela diz, Alex, por incrível que pareça, hoje caiu o Vale Gás. Ô, Cidinha, parabéns. Você está nos acompanhando de onde? Coloca aqui a cidade, a Cícera Maria, Cirle Pires, Branca Silva, Tereza Jesus, Denise Nunes, Cíntia Lima. Pessoal nos acompanhando, Josinaldo está com a gente. Qual a cidade, hein? Você gostou do valor, R$ 102? Me responda uma coisa, quanto é que está o gás de cozinha na sua cidade, na sua região? Eu perguntei no vídeo anterior, muita gente disse, Alex, o gás aqui está custando R$ 120,00. Outra disse, está R$ 115. Teve uma escrita que falou que estava R$ 98,00 e eu pensei logo, R$ 98,00 está bom demais, né? Quanto é que está o gás de cozinha na sua cidade? Eu fico pensando, o governo lançou esse programa na época do ex-presidente Bolsonaro, são 36 parcelas, mês sim, mês de novo. Agora, o bom era os partidos, os parlamentares, os nossos representantes, começar a lutarem para que esse benefício não acabe. E outra coisa, em vez de pagar um mês sim, mês de novo, esse programa poderia ser um programa fixo de pagar todo mês. Que tal a gente lutar por isso, hein? para que mais famílias possam ter direito ao Vale Gás e que se torne um programa fixo e não temporário. Porque são 36 meses, mês sim, mês não, depois já acaba. Quando é que vai acabar? Daqui para o final do mandato do presidente Lula. Então, a gente tem que lutar para que esse benefício não pare, continue, ok? Continue, está certo? Tem expectativa? Bora lutar para que isso aconteça. Olha, gente, pagamentos, portanto, já teremos mais de 100 cidades que terão os pagamentos antecipados. O governo confirmou mais municípios onde haverá os pagamentos antecipados. Quem recebeu antecipado no mês de março, provavelmente vai de novo receber agora nesse mês de abril. Então, fique atento, faça uma conferência aí no seu aplicativo, veja se você vai ter direito a esse pagamento aí. Outra coisa, dia 15 de março, deixa eu mostrar aqui. Dia 15 de março, não, 15 de abril agora vai sair o pagamento do PIS para ZEP. Se você trabalhou em 2022, vai receber agora. Você que nasceu em março ou abril, dia 15 de abril já vai ser pago aí um salário mínimo. Então, se seu filho de maior, seu marido, você trabalhou em 2022, agora, no dia 15 de abril, quem nasceu em março e abril vai ter direito a receber um salário mínimo. Notícia muito boa, pagamento do PIS para ZEP. Outra coisa, gente, presta atenção, pagamento do pé de meia, vai ter a segunda parcela agora. Atenção, a segunda parcela vai começar dia 29. Então, de 29 de abril a 6 de maio, segunda parcela de R$ 200, R$ 29 de abril para quem nasceu em janeiro e fevereiro, caso o seu filho, estudante, dia 30 de abril para quem nasceu em março e abril, e aí segue até o dia 6 de maio. Então, a segunda parcela começa agora, dia 29 de abril, a segunda parcela do programa pé de meia. Aliás, nessa semana, muitas mães foram na caixa, eu disse, olha, vá na caixa, se seu filho foi selecionado, selecionada, não conseguiu ainda receber o dinheiro, mas foi selecionado, pegue seu filho, leva os documentos e vá até na caixa. Lá eles vão abrir uma conta, você vai sacar o dinheiro até resolver essa pendência do aplicativo. Muita gente fez isso e deu certo. Então, se você conhece alguém que está nessa situação, recomenda, ok? Faça isso. Certinho, pessoal? Tranquilo? Muito bem. Quem teve problemas com o valor de recepção, por exemplo, se você recebe a Bolsa Família e o valor foi reduzido, então você deve ter entrado na regra de proteção. Se você não concorda, vá no CRAS, refaça a atualização e aguarde. Você pode esperar um, dois ou três meses, mas a data prévia vai fazer uma análise. E se tudo der certo, você voltará a receber o valor integral. Nesse mês de março, teve muita gente que saiu da regra de proteção e voltou a receber o valor integral. Nesse mês de abril, mais famílias devem voltar a receber o valor integral. Agora, para que isso aconteça, você tem que ter a certeza de que o seu valor foi reduzido pela metade de forma irregular e que você não ultrapassa os R$ 218,00 por pessoa. Algumas mães disseram, meu filho trabalhava, mas perdeu emprego, Alex, minha renda baixou. Vá no CRAS, avise isso, para que eles possam refazer e você voltar a receber o valor integral. A Cleide Alves está dizendo, Alex, o gás de cozinha aqui em São Paulo está R$ 110,00. R$ 110,00. A Cícera Costa diz, Alex, aqui no Maranhão está R$ 125,00. Meu benefício está bloqueado desde janeiro, estou muito preocupada, pois fiz o empréstimo. Pois é, gente. Esse tipo de empréstimo do Auxílio Brasil na época, quem for bloqueado, infelizmente, a Caixa vai continuar cobrando. Porque era uma das regras, independente se você perdeu o seu benefício ou não, tem que continuar pagando. Isso é triste. O governo federal deve usar esse desenrola Brasil, já que foi prorrogado até o próximo mês, mês de maio. Pessoas que estão com o nome sujo para poder negociar, devem também. Essas pessoas que fizeram empréstimo, o governo deveria ajudar a diminuir esses valores. Em vez de estar pagando R$ 160,00 todo mês, pagaria R$ 40,00, R$ 50,00, mesmo aumentando o número de parcelas. E as pessoas que perderam o Bolsa Família, lamentavelmente, a Caixa vai mandar cartas de cobrança. Porque estava lá na regra, você vai assinar, vai ter direito a receber esse empréstimo, mas se perder o Bolsa Família, você vai continuar pagando. Se não pagar, a gente vai mandar carta cobrando. Infelizmente, o governo teria que dar uma solução para resolver esse problema, essa pendência aí. Alex, então você já olhou seu aplicativo, deu certo? Algumas mães disseram, eu via, mas não apareceu nada. Então espere que está sendo de forma gradual. Começou a atualização, dia 9, continua dia 10, continua dia 11, dia 12, mas daqui para o dia 17 vai estar tudo certinho aí. Os valores vão aparecer direitinho, ok? Hoje tem, né gente? Palavra todo dia, palavra de Deus para mim, para você. Palavra de hoje está no livro de Salmo, capítulo 128. Palavra poderosa que diz o seguinte, olha que palavra linda. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás o trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor, o homem ou a mulher, né? O Senhor te abençoará desde esse ano e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Você teme a Deus? Você acredita em Jesus Cristo, crê que Ele é o seu Salvador? Você anda nos seus caminhos, se afasta do pecado, procura sempre se santificar? Meu irmão, você está mais do que no caminho certo. João 14,16, Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu lembro de uma passagem nesse momento tão difícil, muita gente aí depressiva, triste, ansiosa, dependendo do que é que vai acontecer comigo, desempregada, doente. Confie no Senhor, meu irmão. Minha irmã, confie no Senhor, entregue sua vida a Ele, ore mais. Entregue seus problemas a Ele, o fardo é pesado para você, entregue a Deus. O fardo do Senhor é leve, tá? Ele que tem bons pensamentos a teu respeito, pensamentos de bondade e não de maldade. Jeremias, capítulo 29, verso 11, fala sobre isso, sobre os pensamentos que Deus tem para você. Deus não colocou você nessa vida para sofrer. Olha, mas eu estou sofrendo tanto. Ore mais, persista na oração. Então, entregue sua vida a Ele, confia nele e o mais Ele fará. Tem muita gente nessa vida que só quer bênçãos. Ah, quero bênçãos, quero bênçãos. Procure querer o abençoador. Colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas. Vus serão acrescentadas naturalmente. Então, o que você espera do Senhor, Ele vai colocar. Porque Deus é amor, mas é justiça. A palavra de Deus diz que é melhor estar na casa do Senhor um dia do que mil fora. Tem muita gente nessa vida só trabalhando e estudando e o tempo para Deus. Cadê? Nada. Entra dia, sai dia. Entra semana, sai semana. Entra mês, sai mês. Entra ano, sai ano e nada de Deus. O que você acha que vai acontecer? Ah, mas eu acredito em Deus. Dê tempo a Deus. Creia no Senhor. Entregue sua vida a Ele. Você trabalha, estuda? Continue trabalhando, continue estudando, continue cuidando dos filhos da sua casa. Mas dê tempo a Deus. Procure orar. Procure ter uma afinidade com o Senhor. Esteja em comunhão, em harmonia. Deus quer o melhor para você. Fique com essa palavra, tá? Aliás, pegue esse vídeo e compartilhe com seus amigos, parentes, vizinhos, colegas. É importante. Tem gente que precisa ouvir essa palavra. Você participa de um grupo do WhatsApp da família, do trabalho, da escola, os amigos da rua, enfim. Pegue esse vídeo e compartilhe nesse grupo do WhatsApp. Tem gente que precisa ouvir essa palavra. Faz isso, tá? Aliás, você já deu joinha? Já deu like aqui? Dá essa moral. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações aqui, é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome de inscrever-se, destacado em vermelho? Clica nele. Fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho, você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Estou confiando em você. Está certo? Um abraço aqui para a Wanderleia Pires, a Denise Nunes também, o Júlio Inácio, o pessoal nos acompanhando. Muita gente nos acompanhando. Pessoal, então, saiu agora. Dá uma olhadinha no seu aplicativo. Veja se foi selecionado ou não para o Vale Gás, tá? R$ 600,00 Bolsa Família, R$ 200,00 dia 29 aqui para os estudantes, R$ 102,00 para quem tem direito ao Vale Gás e também novas famílias que estão entrando no Bolsa Família e no Gás. A entrega dos cartões, Alex, atenção, hein? As mães de Pernambuco, o governo de Pernambuco vai iniciar a entrega dos cartões. São 100 mil mães que vão ter direito a receber R$ 300,00 no próximo mês, dia 13 de maio. A gente está aguardando qual banco que vai, como vai funcionar a logística de cartões, se vai ser via Correios ou se eles vão ter um lugar fixo e vão avisar. Venha no lugar fixo, pega o seu cartão, traga um documento aí, um RG com, um documento com foto. Então, as mães de Pernambuco, os cartões, vai começar o processo de entrega, tá? Então, fiquem atentos. Outra coisa, hein? Vou deixar o link aqui. As mães de Pernambuco, faça a sua inscrição até o dia 25 de abril. Não vá nessa onda. Ah, mas já foi formada aí a seleção. Serão duas seleções. A primeira seleção, a primeira lista é essa. Seis meses de R$ 300,00. Depois vai sair uma segunda chamada. Isso daqui a cinco, seis meses. Quem fizer a inscrição e for selecionada, terá a chance de entrar. Quem não fizer, vai perder a chance. Se você tem filho, tem filho de seis anos até seis anos, mora em Pernambuco, está no Bolsa Família, faça a sua inscrição. Vou deixar aqui o link embaixo no final do vídeo, tá bom? Dia de bênçãos, pessoal. O pessoal do empréstimo que está interessado, daqui para o dia 22, 23, o presidente Lula vai anunciar esse novo PAC, esse novo pacote de aceleração de crescimento, linha de crédito para quem quiser abrir negócio, para quem quer dinheiro para ter seu próprio negócio. Então, os valores vão ser divulgados. Aguardem. A gente aguarda também que haja um grande debate, uma grande reunião para definir aí. Aumento no Bolsa Família também. Poderemos ter aí a questão do Bolsa Internet. Tudo isso vai debeter dessa reunião. Se acontecer, né? Porque está atrasada. Então, bora torcer que dê tudo certo, ok? Deus abençoe. Dia de paz. Deus te ama muito e não quer te perder. Santa paz do Senhor. Até a próxima. A gente se encontra, pessoal. Estou lá no Instagram, tá? Segue a gente no Instagram, blog Alex Silva. E estou na rádio, radiobrasilfm.radio12345.com. O link fica aqui embaixo, destacado em azul, ok? Tchau, tchau. Veja o aplicativo aí, hein? Já está começando a aparecer os valores. Vale Gás, lista de espera, desbloqueio, mensagens que o governo está mandando. Fique atento. Tchau, tchau. 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 Tchau.